Olá assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias, tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. Meio dia e meia horário do Matheus, mas logo, logo ele volta com os vídeos, ok pessoal? Não deixem de visitar a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Você vai encontrar diversos produtos lá que você vai amar. E não se esqueça do like neste vídeo. Deixe o seu like neste vídeo, ok? Bom, dito isso, então vamos para os relatos de hoje desta coletânea. O primeiro deles é este daqui. Seria um lobisomem, cão do inferno ou forma pensamento? É uma moça que nos conta. Aconteceu na virada de ano, de 2014 para 2015, eu e meu marido, que aqui vou chamar de fulano, sempre conversávamos sobre onde passaríamos as festas de fim de ano. E decidimos então que o Natal seria com a minha família e o Ano Novo com a família dele. Mas havia um problema. Uma das irmãs dele não gostava de mim. Ódio gratuito, sabe? Quando fui conhecê-los, ela foi muito grosseira, sem ao menos ter trocado uma palavra comigo. Ela não se dava bem nem mesmo com a família, sabe? Bom, nessa época morávamos como caseiros em uma chácara e havia feito um ano que estávamos morando juntos. Então, no final da tarde, nos arrumamos e fomos para a casa dos meus sogros. Chegando lá, fulano foi preparar as bebidas e eu fiquei zanzando pela casa até elas estarem prontas. Tiramos fotos, curtimos bastante e lá por volta da meia-noite e meia, o fulano disse para dormirmos lá, pois ele havia bebido um pouco e já estava tarde para a gente ir embora. Disse para ele, então, que tudo bem, pois tinha um quarto a mais na casa mesmo. Estávamos no quintal. Meu marido fulano, minha sogra, minha cunhada, meu cunhado e eu. Então, a irmã dele, a ciclana, chegou e cortou a conversa, dizendo assim, Eu que vou ficar com o quarto e se você quiser que durma no chão. Ela disse olhando para mim, sabe? Nossa! Olha, eu tenho um problema na coluna chamado Sifoescolius. Sifoescolius? E não posso dormir no chão, pois eu fico toda travada. Até pensei em dormir, mas eu fiquei com tanta raiva que eu não quis mais ficar ali, não. Infernizei a cabeça do fulano que era para a gente ir embora, pois era muito humilhante. Tem que ouvir esse tipo de coisa? Eu ficaria mais confortável na minha casa e na minha cama. Após eu insistir muito, nós fomos embora. No carro, eu só pensava o quanto eu estava com raiva dela e fui sem dizer uma palavra até chegar em casa. Chegando, então, por volta da uma da manhã, saí do carro para abrir o portãozinho, acender a luz e abrir o portão maior. Do portãozinho até o interruptor, dava mais ou menos uns dez passos. Me virei para fechá-lo quando vi, sentado, perto de onde estava o interruptor, um cão. Ele tinha o pelo com um tom de preto mais escuro do que o escuro. Era de estatura mediana e tinha os olhos amarelos. Pensei que fosse a nossa cadela, Pandora, que ao ouvir quando nós chegamos, foi nos receber e até disse um Oi, Pandora! Fui em direção ao interruptor e quando eu acendi, não havia nada mais ali. Eu fiquei um tempo parada, pensando onde ela teria ido. Bom, fui em direção à porta de entrada da casa, enquanto o fulano entrava com o carro. E ao chegar na porta, vi a cadela deitada na casinha dela. Foi quando eu me toquei que a cadelinha estava doente, estava muito fraquinha para andar. Então, não seria ela. Contei ao fulano que eu tinha visto e ele disse que poderia ser um lobisomem. Eu me arrepiei toda quando ele disse isso. Mas, ao assistir um vídeo seu sobre o relato de formas, pensamentos ou tulpas, eu me identifiquei. Pois, quando estamos com raiva, projetamos esses seres. Mas, o que poderia ser aquele cão? Eu não sei o que era aquilo, mas só de lembrar, me dá um frio na espinha. Observação, a cadelinha foi deixada por um antigo morador da chácara que não quis levar a cachorra. E ela, por sentir saudades, ficou muito doente, tadinha. Nós tratamos, levamos ao veterinário, mas já era tarde demais. Ela faleceu semanas depois. Ô dó de saudade dos donos. Meu Deus, ai, que judiação. Bom, o que pode ter acontecido? Será que esse cachorro estava relacionado também à cadelinha que estava ali sentindo falta? Será que é como nós, seres humanos, ele já estava ali para buscar a cadelinha? Tipo, tem anjos cães que vêm buscar os outros? Ou não? Ou realmente aquele cão negro era uma projeção da raiva dela contra a cunhada? Ou, o contrário, uma projeção da raiva da cunhada para com ela. E aquilo estava lá, na casa dela. Porque a cunhada mandou aquela raiva até ela e ela se mostrou ali na forma de um cão negro. Não sei, deixem aí suas opiniões. Vamos lá, próximo relato. É um moço que nos conta. Esse relato é um dos que a minha avó contava para a gente, quando ainda éramos pequenos. Moramos em Minas Gerais e sempre tivemos sítios em locais afastados. Certa vez, em uma de nossas conversas, a minha avó contou que há muito tempo atrás, ela estava com uma amiga, vindo de uma missa na zona rural, próxima à cidade. Como era próximo, elas foram a pé. E, enquanto voltavam, conversavam e riam, até que a amiga dela começou a diminuir o passo e começou a rezar o seu terço e pedia para que ela começasse a rezar também. Porém, sem entender nada, minha avó continuava a perguntar. Até que chegaram a um ponto da estrada em que tinha uma curva leve para a direita. Foi quando a minha avó viu o que a amiga estava temendo e provavelmente já tinha visto desde antes na estrada. Nos paus da cerca, aqueles que seguram os arames, estavam sentadas três figuras, iluminadas somente pela luz da lua. As três sentadas, uma em cima de cada pau de cerca. Balançando para frente e para trás, falando algumas coisas incompreensíveis. Misericórdia. Imagina a cena, rapaz, você andando no meio do sítio, aí você vê numa cerca, três coisas sentadas em cima do pau da cerca, só com aquela luz da lua. Ah, rapaz do céu. A amiga da minha avó disse para não olharem e seguirem em frente rezando. Foi o que elas fizeram. Seguiram a estrada enquanto aquelas coisas olhavam para elas com um ar de ódio nos olhos. Nunca souberam o que era aquilo. E para ser bem sincero, de acordo com elas, nunca passaram a saber. Nunca souberam, é isso? Quem sabe alguém já viu algo sobre essas coisas. Quem sabe alguém já ouviu algo sobre essas coisas. Três mulheres? Eram mulheres? Três figuras femininas, iluminadas somente pela luz da lua, sentadas, balançando. Não seriam realmente mulheres que estavam ali fazendo sei lá o quê, alguma coisa? Era físico mesmo? Elas estavam ali às vezes? É, ai, eu não sei. É um pouquinho assustador encontrar com algo assim, mas vai saber. Ou, sei lá, era assombração. Alguém já viu algo parecido dessas três mulheres na cerca? Vamos para o próximo relato. O ataque do tio falecido. Não sei se é moça ou se é moço. Eu acho que é moça, mas a gente vai descobrir ou não. Vamos ver. Eu moro em Manaus, capital do Amazonas, há 34 anos. E sempre tive uma ligação muito forte com o mundo espiritual. Desde pequeno, então é moço. Desde pequeno, meu pai sempre me falou que na nossa família temos um anjo da guarda bem poderoso. Então, somos cheios de histórias bizarras, de salvamentos e coisas inusitadas. Porém, o que eu vou contar hoje aconteceu no início do ano de 2018. Estou fazendo mestrado desde 2018. E no início do ano, tive muitos problemas com a minha esposa. Por desconfianças e também por algo que talvez eu explique em um outro relato. Em um certo dia de março, passei o dia trabalhando. E minha esposa estava em casa com a nossa filha de dois anos, que já ia fazer três. Por algum motivo que não sabemos direito, brigamos muito, mas muito mesmo. Ela perdia a cabeça comigo. E muitas vezes percebo que parece ser algo que não é dela, não é ela. Então, nesse dia, brigamos por telefone durante o dia e acabei não me aguentando e discutindo com ela. Ela também estava sem paciência. Ficou com muito mais raiva de mim. E quando cheguei em casa, por volta das seis e meia da tarde, já começamos a brigar novamente. Uma briga bem feia. Ela veio e partiu pra cima de mim. E acabou que o resultado da briga foi ela me mandar ir dormir em qualquer lugar que não fosse a nossa casa. Então, acabei saindo sem rumo e sem saber o que fazer. Foi então que tive a ideia de ir pra casa da minha madrinha, a qual havia perdido seu marido recentemente, o meu tio fulano. Botafoguense de Parintins, que era um homem bem espirituoso e zeloso com suas coisas. Cheguei à casa da minha madrinha e conversei com ela sobre o que tinha acontecido. Pedi permissão pra ela me deixar passar a noite ali e falei que eu dormiria no chão mesmo, pois uma outra tia minha estava já hospedada com ela. E ela permitiu. Entrei, tomei um banho lá atrás, na área do jardim, e fiquei pensando muito em tudo que estava acontecendo na minha vida. Então, terminei meu banho, fui pra dentro da casa, onde minha madrinha me ofereceu sucos e bolachas pra comer, e disse que ela ia se deitar. Fiquei na sala assistindo TV e tomando suco com bolachas. Então, lá pela 1h15 da madrugada, mais ou menos, eu resolvi dormir mesmo, pois já estava muito cansado. Quando, de repente, comecei a sentir algo estranho, uma presença, algo assim. Comecei a ficar tenso e bastante nervoso, me sentindo mal. Suei frio, eu fiquei bem estranho. Então, levantei e me sentei na poltrona do meu falecido tio, e foi aí, então, que o bicho pegou. Comecei a passar muito mal mesmo, sentindo um grande aperto no peito, como se tivesse alguém em cima de mim, me pressionando, me vi sem saída. Eu não estava conseguindo nem chamar por ajuda, pela ajuda da minha madrinha, mas, de alguma maneira, mesmo assim, ela percebeu. Então, ela me perguntou o que eu estava sentindo, e eu mal consegui explicar pra ela. Nesse momento, senti que era o meu tio ali, me enforcando, e me apertando contra o sofá. Eu sei que, muitas vezes, os espíritos sentem raiva ou algo do tipo, sem saber por quê. Geralmente, porque estão ligados a coisas materiais. Então, eu comecei a sentir de verdade que era ele ali. Eu senti a presença forte, quase podia vê-lo. Então, sem saída, comecei a orar, e orar muito. Após as orações, comecei a pedir pra ele parar com aquilo, pedir desculpas por estar ali, na casa dele, e que, por favor, ele não me matasse. Foi então que senti um grande aperto, bem no meu coração, como se ele estivesse segurando com suas mãos e apertando. E aí, depois que implorei muito e pedi perdão por estar ali, parece que, de alguma maneira, isso surtiu efeito, e ele me soltou. Aí, eu senti a pressão sair de cima de mim e consegui respirar melhor. Em seguida, comecei a vomitar muito, e a minha pressão começou a voltar ao normal, pois eu fiquei totalmente gelado. E acabou aqui. E aí, ficou normal, ele não... E a tia, a madrinha, não falou nada a respeito? Ela sabia o que você estava sentindo? Você comentou com ela a respeito do... Se era o marido dela, que estava por lá, se ela já tinha visto algo? E esse negócio da briga com a esposa, teria algum dedo espiritual aí no meio? Algum obsessor, não sei, alguém que estava incitando as brigas entre o casal? Será? Próximo relato. Olho gordo no cabelo da minha prima. Hum, é uma moça que nos conta. Isso aconteceu com a minha prima fulana, quando ela era uma adolescente. Hoje, ela já é casada, tem três filhos, mas nunca se recuperou desse ocorrido. A fulana, lá com seus 15 para 16 anos, era uma adolescente muito bonita, e tinha longos cabelos lisos, cor de mel. Seu cabelo era realmente muito bonito. Eu me lembro que sempre que eu ia em sua casa, ela me deixava pentear seus cabelos. E eu, com os meus seis anos de idade, eu amava aquilo. Os anos foram se passando e eu fui notando o belo cabelo da fulana mudar completamente. Estava mais curto, quebradiço. Curioso, eu decidi perguntar à minha mãe o que houve com o cabelo dela, né? Então, ela me contou o que eu vou relatar aqui. Ela me disse que um dia, a fulana estava no passeio de sua casa, na varanda, seria isso? Quando uma senhora passou. A senhora, que claro, chamarei aqui de Maledite. Ela parou e demonstrou um enorme interesse em seu cabelo, passando a mão e dizendo o quanto o cabelo da fulana era lindo, o quanto ela queria ter um cabelo igual e por aí vai. Após algum tempo, Maledite foi embora e fulana permaneceu onde estava. Mais tarde, fulana começou a sentir algo coçando em sua cabeça e relatou isso à sua mãe. Minha tia examinou o cabelo da filha e quase teve um ataque ao ver o couro cabeludo da fulana repleto de piolho. Eram muitos piolhos mesmo. Elas passaram o dia todo tirando os piolhos, até que finalmente o cabelo estava limpo. Após isso, fulana foi até a casa de uma amiga e quando retornou, os piolhos estavam lá de novo. Só que em maior quantidade ainda. Novamente, minha tia limpou, limpou, mas horas depois, lá estavam os piolhos mais uma vez. E isso se repetiu por dias. Minha tia tirava os piolhos da fulana, mas segundos depois eles reapareciam. E cada vez que eles apareciam, os cabelos de fulana ficavam mais fracos. Então, minha tia resolveu cortar de vez o cabelo da fulana. Após o corte, minha tia fez uma oração e os piolhos sumiram. Hoje em dia, o cabelo da minha prima está bem saudável de novo, porém, não voltou a crescer como antes. Cara, uia, será que a mulher, será que a mulher pôs assim, quem era essa mulher? Ela nunca viu antes? Uma senhora, nunca, mulher botou aquilo intencionalmente porque aparecer piolho assim, piolho, se fosse só o cabelo, tipo, secar e cair, você podia pensar em olho ruim. Vai aparecer piolho que nem uma praga assim, uma traga, do nada, porque se tem piolho, dois piolhos que tiver na sua cabeça, um piolho, vai dar uma coçada, já vai dar uma incomodada. Imagina infestado de piolho, ela ia ter percebido isso bem antes, ainda mais com um cabelão bonito, que provavelmente lavava, cuidava. Não é de uma hora pra outra que você vai ver que a cabeça tá infestada de piolho, né? E aí, limpar, tirar tudo, horas depois, isso é muito esquisito. Será que tem algum feitiço pra aparecer piolho na cabeça da pessoa? Lembra, a gente já leu um relato desse, que a moça teve um negócio assim no cabelo também, não lembro se era piolho, ou se era coceira no cabelo, no cabeça, no couro cabeludo. Será que a véia fez isso intencional, a véia, essa senhora fez isso intencionalmente, os piolhos apareceram só pela olho ruim dela, mão, não sei, não sei. Próximo relato, Minha Guaxinim, uma moça que nos conta. Eu vou começar a contar a minha história de uma guaxinim de pelúcia. Eu vou começar a contar a minha história, ou a história de uma guaxinim de pelúcia. Quando eu tinha 12 anos, eu amava bichinhos de pelúcia. Certo dia, eu fui até o mercado com a minha mãe e com a minha tia. E a minha tia pediu pra eu pegar o açúcar, que ela esqueceu. Como uma ótima sobrinha, eu fui correndo pegar. Porém, peguei um atalho nas prateleiras de brinquedos. Claro, né? Talvez estrategicamente, eu faço isso até hoje. Continuando correndo atrás do açúcar, eu de repente parei e olhei pra trás e vi um brinquedo. Era um guaxinim com olhos rosas gigantes. Ah, e eu catei aquele bicho e continuei correndo atrás do açúcar. Pegando o açúcar, eu pedi pra levarmos o guaxinim. Minha tia decidiu levar e pagar pra mim. Eu me senti extremamente feliz. Mas quando o peguei, depois de comprar, eu senti um arrepio e uma vontade de sair correndo. E só melhorou porque a caixa, uma mulher de 22 anos, me disse Desculpe, querida, mas você não poderá devolvê-lo. Pera aí. Eu me senti... Mas quando o peguei, depois de comprar, senti um arrepio e uma vontade de sair correndo. E só melhorou porque a caixa, uma mulher de 22 anos, me disse Desculpe, querida, mas você não poderá devolvê-lo. Ela disse isso com um tom de voz sério. Nesse momento eu gelei e saí correndo pro carro. Quando cheguei em casa, coloquei o guaxinim na mesa e me joguei na cama. Mas quando me deitei, eu ouvi É aqui que eu vou ficar? Eu achei que era minha mãe, mas ela estava do outro lado da casa, do lado de fora. Eu olhei pra aquele guaxinim, aquela guaxinim, que não disfarçou me observar. E quando eu pisquei, a expressão dela mudou. As pupilas diminuíram e a costura do sorriso diminuiu. Então eu levantei, catei aquele bicho, fui até a minha prima, que estava se arrumando pra ir embora. Ela estava na minha casa nesse dia. E eu falei, toma prima, essa é a minha guaxinim, pode ficar pra você. Ela adorou a guaxinim, que agora estava com os olhos nela. Pedi perdão mentalmente, mas eu, com experiências assim, não queria ter mais uma na minha conta. Depois de três dias, a mãe da minha prima me ligou, chorando. E disse que, infelizmente, teve que cortar aquela guaxinim e tacar fogo nela. Pois ela foi responsável por coisas terríveis. Eu disse que eu não sabia, que eu só dei pra minha prima porque eu não gostei muito do brinquedo. A mãe da minha prima disse que me perdoava, mas que era pra eu ficar um tempo longe de tudo relacionado a pelúcias. Inclusive, longe da minha prima e dela. Gente, que estranho. Mas como assim ficar longe de pelúcia? O que que tem as pelúcias com... Você compra no mercado um brinquedo e ele vem possuído? Nunca vi... E aí... Eu não sei. Nunca vi isso. Quer dizer, não duvido de nada, mas... E a tia falou pra se afastar. Por quê? Por quê? Quais os motivos dessas coisas? Expliquem. Próximo relato. Próximo e último. Esse é o último relato desta coletânea, tá? E se chama A Parede que Pega Fogo. É uma moça que nos conta. Desde que me entendo por gente, eu sempre fui muito amiga de uma vizinha minha. Por ela ser apenas um ano mais nova que eu e morar bem do lado da minha casa. Nós duas sempre fomos muito amigas. Indo uma na casa da outra, brincando todos os dias na rua até tarde. Contando tudo uma pra outra. Enfim, nós éramos muito amigas mesmo. Vamos chamar essa minha vizinha aqui de fulana. Os avós da fulana tinham um sítio, numa zona rural da cidade. Com piscina, um jardim enorme, campinho e várias coisas legais pra se fazer. Todos os fins de semana, feriados, férias e dias vagos, os pais da fulana iam com ela pra lá. E toda santa vez eles me convidavam. Porém, minha mãe nunca deixava. A dona Maria, mãe da fulana, que é muito amiga da minha mãe, sempre falava com ela pra deixar eu ir pro sítio. Só um fim de semana que fosse. E que ela ia cuidar de mim. E não ia acontecer nada. Porém, minha mãe nunca deixava. Eu não entendia o porquê, mas também não questionava. O tempo passou. E eu e a fulana continuamos muito amigas. Até que no verão desse ano, eu com 14 anos, minha mãe deixou que eu fosse passar um dia lá. No sítio dos avós da fulana. Detalhe, eu não ia dormir lá. Ia apenas passar o dia. E lá fui eu, toda pimposa. Durante a manhã e parte da tarde, tudo tava muito tranquilo. Eu até estava me perguntando por que da minha mãe nunca ter deixado eu ir pra lá com a minha vizinha antes. O terreno do sítio era muito bem cuidado. Assim como a casa, que era antiga, porém muito bem conservada. Exceto por uma das paredes da cozinha, que era preta de fuligem. Como se tivesse ocorrido um incêndio e ela tivesse sobrevivido e continuasse negra de fogo, sabe? Até aí, nada demais. Até que em certo momento, no meio da tarde, me deu vontade de ir no banheiro. Quando entrei na casa, aquela parede da cozinha, aquela que era preta, estava pegando fogo. Eu entrei em desespero completo, pois a parede era extensa e ela queimava em ardentes labaredas de cima a baixo. Eu olhei pro lado e a avó da fulana estava sentada na beira do fogão a lenha, do outro lado da cozinha, catando feijão. Como se nada tivesse acontecendo. Eu gritei e falei com ela, o que a gente vai fazer? E ela me respondeu na maior calma do mundo, que era pra eu deixar pra lá, que estava tudo sob controle. Quando ela me falou isso, eu pensei com os meus botões. A ver, sua porta está ficando doida e ter resolvido botar fogo na casa. Eu saí correndo pra procurar a dona Maria, que riu. Riu e falou que era pra eu deixar de ser boba e deixar a parede queimar em paz. Hã? Que ju... 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 Era pra deixar a parede queimar em paz, que logo, logo ela apagava sozinha. Hã? Aí eu pensei que eu tinha ficado doida. E chamei ela pra ver a parede. Ela foi comigo até a cozinha, olhou pro fogo e falou que era bom pra dar uma esquentadinha na casa. Num tão bem como se eu fosse bobinha, sabe? O desespero aumentou. Eu fui procurar fulana. E quando eu falei pra ela que a parede da cozinha estava pegando fogo, ela me xingou. E mandou eu parar de ser boba. Dizendo assim, você nunca tinha visto uma parede pegar fogo na vida? Uai. Eu concluí então que eu não estava ficando louca. E que todos estavam vendo fogo na parede. Mas eles tratavam aquilo de forma normal. E aí eu resolvi eu mesma apagar aquilo. Peguei um copo de água e taquei na parede. Conclusão, o fogo não apagou. E no lugar que a água pegou, o fogo aumentou a intensidade por alguns segundos. E depois se normalizou. Depois dessa tentativa, eu saí da casa e me sentei na varanda, sozinha. Pensando que eu não deveria ter ido pra lá de jeito nenhum. Até que se passaram uns 20 minutos e a fulana veio me chamar. Pois já estava na hora de ir embora. Fiz questão de entrar em casa mais uma vez. E dessa vez o fogo da parede estava num processo assim pra apagar. Com apenas algumas labaredas ainda vivas ali. Quando eu cheguei em casa, eu contei tudo pra minha mãe. Que acreditou em mim. E só aí foi me contar o porquê de nunca ter me deixado ir naquele sítio antes. Ela já tinha ouvido falar daquela tal parede que pegava fogo. E que todos na casa tratavam com normalidade. Ela disse que já tinha ouvido de várias outras coisas muito estranhas que aconteciam por lá. E como eu sempre fui muito sensitiva, ela tinha medo de que eu acabasse vendo alguma coisa e ficasse aterrorizada. Minha mãe me disse também que nunca teve certeza dessas histórias. Mas também não duvidava. Porque sabia que quando mais nova, a avó da fulana era adepta a bruxarias. Que praticava sacrifícios, gente. E ouvia até rumores que ela tinha vendido sua alma por coisa ruim. E minha mãe preferia não arriscar, né? Quanto a minha amiga fulana, nós continuamos nos falando e sendo amigas. Mas daquele sítio eu nunca mais quis saber. Ah, e tá vendo? Quando a mãe fala, tem alguma razão. Não era à toa que ela não deixava aí, não. Tinha coisa estranha. Mas, gente, por que aparece a parede pegando fogo? Tipo, ah, vira e mexe. A parede pega fogo normal. E ela desapega, acaba o fogo. Desapega. Aí acaba o fogo. Qual o intuito da parede? O motivo dela pegar fogo? Será que ali já pegou fogo no passado? E aquilo fica se repetindo? Não tem perigo de pegar fogo no resto da casa? É uma manifestação de alguma entidade ali? De algum ser? Nunca vi isso, gente. Se alguém souber de alguma história parecida, de alguma coisa, tiver uma opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Sempre com muito respeito, tá bom, pessoal? E essa foi a coletânea de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau!